Fala família, tudo bem com vocês? Ficamos aqui em mais um vídeo Mais um vídeo, esse vídeo que eu tô regravando Porque eu fui gravar e o negócio craçou, corrompeu o vídeo e tal Peço que vocês deixem o like e compartilhem, ok? Compartilhem com qualquer pessoa, compartilhem com sua vovozinha Só porque o canal tá morto, né? Porque eu passei um tempo pra não se gravar Esse aqui é o primeiro remake que eu tô lançando Dos meus addons que eu vou começar a lançar remake agora Pra atualizar e tal, pra me ver que é addon novo Eu tô com um bocado de... Já que eu fiz três a mais além desse no gatilho Três que só falta eu fazer umas coisinhas pra lançar Esse aqui é o que eu tô lançando agora Esse é o remake do Apocalipse Buckets, ok? Esse balde de Apocalipse É literalmente baldes do Apocalipse Ele escraça teu mundo, ok? Não recomendo que ela escasse o seu mundo survival preferido Que vai ficar ruim A não ser se a única coisa que você for fazer For Pegar Três tisolos do Nether E uma estrela do Nether Aí você fazer esse balde aqui Isso aí que bom, como é que eu me tive? Aí você equipar ele Isso eu recomendo Que o negócio é muito bom, cara O negócio é bom Aí eu recomendo Mas se você for realmente utilizar os baldes Da forma... Usar aquele balde pra fazer esses aqui Não use no seu mundo normal A não ser se você jogar sozinho Aí você... Se garantir que não vai fazer caquinha Porque esse balde do Tsunami, por exemplo Ele é muito bom pra fazer piscina Porque ele se expande É um balde de água infinita É bem isso Aí pra fazer piscina Ele é uma delícia Se ele ficou aquele brilho e depois apaga Aquele brilho é tipo... Caraca Inesperado Um bebê... Um bebê zumbidioso Cai de nada aqui Ali tem o que? Um spawn Não? Não? Estranho? Quando a gente sabia que eu teria perdido É estranho Não esquece Então... Aqui a água É um céu de água Aqui... Ele já não é mais apocalipse que o carro Tipo... Virou água normal Porque... Eles chegam no limite E tal Então ele só vai se expande normal A água normal mesmo Olha Acabou Só que... Não é mais aquela água lá E tal Mas se você colocar aqui Em cima dessa árvore aqui Por exemplo O negócio vai se expandir infinitamente pelo teu mundo E vai começar a vagar E seu mundo morreu E é isso F seu mundo Também tem o de zelo Que ele... Conzela Ele... Conzela Só que ele não bota zelo Não é zelo literal É... Esse negócio Que é tipo zelo Ele... Ele... Só parece zelo Literalmente Ele é um bloco... Apocaliptico mesmo Então ele não serve pra você fazer um coisa de zerinho não Porque ele vai realmente continuar expandindo Se você quebrar as coisas Ele vai expandir Entendeu? Ele não conhece de ficar normal não Igual o jogo Então ele... Não é muito recomendável Nem E de novo Ele se você colocar em cima F teu mundo Ok? F tu teu mundo E é isso Não me responsabiliza por percas de... De propriedade causadas por uso... Deste addon Ok? Não me responsabilizo por você perder um mundo que você... Fazendo há nove meses Se isso aqui não tiver parede... É... Tem parede Se não tivesse parede O negócio ia ir lá pra aquele rio lá E ia começar a se expandir Conzela tudo, tudo, tudo O rio E começa a conzela todo o rio esse negócio E começa a conzela todo o rio esse negócio Tem um de foguinho também De foguinho ele ganha fome Literalmente Ele não queima É o... Fogo que ganha fome Ele se espalha assim Se vocês quiserem ver em larga escala vocês podem se ver Que eu... Que eu... Que eu não vou mostrar que eu usei ele em larga escala Porque além de demorar Ainda larga Quero marcar mais salão Ele dá fome Ele quer a mente Dá fome E é isso Fominha Tem o de crevas O de crevas o que ele faz? Eu acho que ele é um dos piores Porque Ele literalmente Não dá pra quebrar Ok E ele te desce Um completo brilho Aqui ó Olhando pra cima Ele tá se espalhando ali Ele campo O ar O brilho Daqui de grampo Que é a caverna né? Porque ele campo Como se ele fosse um bloco sólido E ele não dá pra quebrar Ok? Ele não dá pra quebrar Tipo Não dá Porque ele é sombra Ele não é Pra ser como se fosse grama por exemplo Ok ele aqui E não dá pra quebrar Tá vendo? Ou seja Ele se reconstrói Esse aqui não dá pra quebrar mesmo Não dá pra quebrar Não dá pra quebrar Não dá pra encarar assim E ele é Uma escuridão Ele é Escagrico Ele é pior do que cano escuro Porque Como não dá pra tocar Provavelmente não dá pra colocar Coce Pior que não Que isso? Que isso? Não dá pra colocar coce ou não É não dá O que é desse? Ele não dá pra você colocar coce Ou seja Pior que cano escuro Não Consegui colocar coce aqui Não Consegui colocar coce Quebrou os bloco Que tava do lado Não ele ok? Porque não dá pra encarar assim com ele Coloca pra cima Eles não se expandem pra cima Eles só se expandem pro lado Por isso que eles não são Tão coisados Quanto mais algo que você coloca mais O seu mundo vai lagar ok? Já vou avisando Já vou avisando Esse aqui é um guiso bem legal Quebrar Esse bloco aqui Pra ele não sair se espalhando tanto Quero que ele pegue sua árvore Pra vocês verem Ele literalmente Pinta as coisas de branco E eu acho que esse lugar aqui Já cá com muito bloco É porque eu coloquei ali Por ali E ele fica procurando coisas então Já camelo lagarga esse lugar aqui Porque é um mundo infinito também né? É um mundo infinito Meu celulations alaga Um mundo infinito Aí ainda bota um troço desse aqui Aí quero matar meu pocket E é isso Agora ele começa a se espalhar mais rápido Porque é mais bloco por perto Então ele em vez de se espalhar em um em um Ele começa a se espalhar mais Entendeu? Tipo ele não vai só Tum Aí um e dois Três e tal Sai mais E a árvore ficou branca E isso aqui Ele agora Ele pega qualquer bloco Se não for ar Ele pega Literalmente Qualquer bloco Ele tá corrompendo Antigamente não era assim Com a atualização Agora é assim Então O vice ficou mais insano Ele funciona com blocos de Adams Funciona com blocos de outros Adams Então Não tem o que fazer Pra você que é segurança Na verdade Quem quer você fazer uma casa Sem Parede Tipo Se eu Pegar assim Quebrar o redor tudo desse bloco aqui Posso deixar nenhum bloco com a canela diagonal Nem na horizontal Nem na vertical Nada Tipo assim Esse bloco aqui Não ia pegar Não tem nenhum bloco encoscado nele de nenhuma forma Então ele não ia pegar a corrupção Entendeu? Coloca aqui Vou colocar aqui Vou pra outro lugar pra usar o rosto Só que ficou muito lagado já Então É É É É É É É É Que grava Eu ai Eu ia ficar esperando aqui Eu vou ficar esperando um pouquinho aqui por vocês É Não 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 tem um pouco de pausar o vídeo Um gravador não tem um pouco de pausar o vídeo Ah Ai 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 Amei mais que a minha gravadora Aqui ó Não ta indo pra lá ó Então Eu era muito que não ta indo pra lá Porque Ele só vai E cerque os ângulos E ele vai pegar todos os blocos, grama, tudo, e vai transformar em que? Em tinta branca, ele claramente transformou o matinho que tinha aqui ó, tinha um matinho aqui, ele transformou o matinho, e é isso, abriu os matinhos, aqui tem outro matinho ó, ele transformou o matinho também, viu? E esse bloco aqui, vai ficar aqui, vai sobreviver, vai ficar de boa, e essa pegra aqui logo vai virar branco também, porque já que é em bloco branco aqui, vai gasto, viu? E esse aqui, vai ficar de boa, pra que eu do sempre, vai ser o último resquício que existiu algo além de branco aqui, que existiu outra cor, e aí? Ele se espalha por tudo, vai comer todo o seu mundo, e agora vai embora aqui aqui, porque eu quero pescar o Rocinho, o Rocinho, ele é o mais caótico, ele é o pior, mas ele larga menos que o branco, é estranho, mas é, porque eles eram menos liços, vamos dizer assim, ok, eles eram menos liços de processamento, então ele, ele é mais leve que o branco. O que é que é a casa de abelha, perfeito, vai ficar do lado que é a casa das abelhas, bora lá, o Rocinho, o Rocinho, o Rocinho literalmente come o seu mundo, seu mundo vira, ele é um vírus, o Rocinho, ok, ele é um vírus, olha, tinha uma caverna ali, zero escarvão, zero escarvão, é, a árvore, a árvore ainda não sumiu, ah, sumiu sim, é que bugou, o negócio ficou bugado lá em cima, não, não carregou, fez aquela lagadão aqui, olha, literalmente, fica comendo tudo, tá comendo tudo, bloco, já era, já era, meu cara, seu mundo, tipo, não tem o que você fazer mais, não adianta quebrar, não adianta sair, eu vou salvar meu mundo, vou quebrar tudo aqui, não, 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 não vai ser rápido o suficiente, beleza, tu pode quebrar assim que você colocar, pode tentar quebrar, mas, não, ok, não vai, não vai conseguir, não vai, ok, seu mundo, Zaera, Zaera, e Zaera de novo, tudo é destruído agora, ok, caverna, Cete falando com o lugar, vamos ficar mais fundo, cavão, değil, kto daerando, vou ficar mais fundo, galera, daerando, geralmente não adianta nem se esconder em algum lugar, porque se você se esconde, erando mundo demais, porque quando você conhece todo mundo, aqui ó, Falei me carregando mais, porque é muito longe, mas a mãe quer ficar aqui pra economizar pra sumir. Só que essa aqui vai sumir também. Acabei de colocar que ela vai sumir e ser comida. Aí. Come tudo! Tudo! O que não foar vai ser comido, entendeu? É, funciona esse negócio. Aqui não foar vai ser comido e é isso. Literalmente, até o Crisbalde apocalíptico. Até o Crisbalde apocalíptico, o negócio vai comer, não vai deixar eles coisarem. Ok? Até o branco, que funciona parecido. Não vai, ok? O Rosso, ele é o pior de Kugis. O Rosso é o pior de Kugis. O Rosso, ele não vai abrir mão do seu domínio pra ninguém. O Rosso, ele não é brincadeira. E é isso. Então é isso. O link do Gold vai cair na descrição. E o Rosso é engraçado que ele é um Whisky Minislaga. Tipo, ele não vai ser contravaga assim. Igual os outros espais. É uma rabinha. Então é isso família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Falou e fui. Vais abelhas procurando a casinha dela. Que maldade cara, que maldade. Por que ele não tão mal pra fazer uma coisa dessa? Puxarão. Que meia tudo. Acabou o mundo. Acabou. Esse mundo não tem mais salvação. Só que eu peguei pra 11, beleza? Mas... Que isso. E ele come água, né? Será que ela sobe? Eu peguei por aqui. Mais pra... Não. Já era um... Um negócio que não vai guessar o passar. Um negócio que não vai guessar o passar. Tá largadão. Vamos ficar carregando mais de aqui. Então. Falou família. Até a próxima. Fui.